Cara, é um absurdo uma parte da torcida do Palmeiras agora querer colocar o Flamengo no mesmo grau de rivalidade do Corinthians, mano. Os caras devem estar de brincadeira, né? Eu sei que o mundo está de cabeça para baixo, está todo mundo querendo inventar regra, não sei o quê, mas com a gente não, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Senão daqui a pouco vocês vão normalizar a derrota para o São Paulo, derrota para os Gambá, pelo amor de Deus, hein, mano? O que me deixou com mais ódio ainda é a gente ter a certeza que a gente podia ganhar esses dois títulos em cima deles, mano, entendeu? Porque o Urubuzinho, vou te falar, esses dois jogos não jogou nada, hein? Então a gente podia ter jantado eles, mano.